o modelo ele vê a câmera e para eu vou pôr isso aqui no canal no youtube eu fiz isso aqui eu vou pôr isso aqui no meu canal no youtube tem gente que nunca viu isso na vida tem que deixar ele chegar bem pertinho chegou bem pertinho eu sei eu vou arrancar essa raiz ando até de pé no chão e o jantar de passarinho para mim é um tesão nada a ver isso aí se tem a mão escalejada eu quero que minhas netas curtam isso não hum hum Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom, né, pai? Tá bom, né? Filmar já, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom.